Pessoal, olha só, os casos de violência contra a mulher aumentaram nos últimos anos, segundo dados da Secretaria de Segurança aqui do Paraná. E olha só, visando então o combate a esse tipo de violência, o Governo do Estado lançou o programa Operação Mulher Segura, e a gente traz as informações agora. 231.864. Este foi o número de ocorrências registradas no ano passado de violência contra a mulher. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que aponta ainda um aumento nos casos de violência doméstica contra a mulher e também nos casos de feminicídios e violência sexual. Os dados alcançaram o maior número de registros para um ano desde 2020, ou seja, a cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência no Estado. Os casos de violência contra a mulher, por exemplo, tiveram alta de 11,6% no ano passado. Foram mais de 24 mil casos. Em Curitiba, foram registrados 37.368. Em Londrina, 11.075 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência. Ponta Grossa contabilizou 8.200. E Cascavel, 7.903 casos. Os casos de violência doméstica contra a mulher também tiveram alta expressiva. Foram 67.794 ocorrências, 16,9 a mais do que as 57.996 ocorrências de 2022. E para diminuir os casos, a Secretaria Estadual de Segurança Pública lançou a Operação Mulher Segura, Programa que visa reforçar a segurança das mulheres, através de palestras, reforço de cumprimento de mandados judiciais em aberto, visitas a vítimas e também aos agressores. O secretário Hudson fez um programa muito especial em alguns municípios que são de relevância importância, mas com certeza absolutíssima acaba se estendendo no Estado inteiro, porque vão ser palestras, vão ser um trabalho, inclusive com todo o equipamento que a Polícia Militar recebeu, a Polícia Científica, a Polícia Civil, que é o maior volume de viaturas até hoje cedida à polícia no Estado do Paraná e desse governador, do nosso governador Ratinho Júnior. Para a primeira-dama do Paraná, o trabalho será essencial no combate à violência contra a mulher, trabalho que será realizado diretamente com os municípios. Eu acho que essa responsabilidade não é somente do Departamento da Mulher ou da Secretaria da Mulher ou da Secretaria de Segurança, mas é de cada um de nós. Eu vejo que essa, principalmente, implantar na educação. Eu acho que essa reunião aqui foi o início de tudo e eu acredito que a gente tem que partir para a prática. A ação começa em 22 de abril e vai até setembro. As palestras serão feitas por policiais e outros profissionais, abordando temas como prevenção de crimes, enfrentamento da violência doméstica, empoderamento, autodefesa, entre outros assuntos. Haverá também palestra ao público geral sobre a conscientização do combate à violência contra a mulher, além do trabalho ostensivo e de investigação da Secretaria de Estado de Segurança, em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Mas o mais importante de tudo isso é a conscientização. Então, a gente vai buscar isso nas palestras. Estamos envolvendo toda a sociedade civil organizada, todos os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, a nível estadual e a nível municipal, com o objetivo de fazer com que realmente essas políticas públicas sejam efetivas. Que ao final desse processo, a gente tenha menos feminicídio, feminicídio, menos estupro, menos lesão corporal decorrência da violência doméstica. Nesse momento, provavelmente, alguém está sendo vítima de violência doméstica. Nesse momento. Então, não se pode perder tempo em segurança. Estamos todos imbuídos com o mesmo propósito. E ao final de todo esse ciclo, nós vamos avaliar os nossos dados para ver se as nossas políticas realmente foram eficientes ou se é necessária alguma adequação. De fato, esse é um assunto bastante importante a ser discutido. Você que acompanha aqui o Litoral Urgente, os demais jornais aqui da casa, sabe que quase que toda semana a gente traz algum caso de violência doméstica.